Olá a todos, hoje é um vídeo diferente com meu amigo e companheiro Teo que vai fazer parte do vídeo. Hoje eu vou responder algumas perguntas e eu não sei quais são elas ainda. Vamos lá? Quais lugares você já conhece da França? Super! Então, quais são os lugares que eu já conheço? Na verdade, antes eu preciso contar que quase a minha vida toda, quando eu ia para a França, eu fazia sempre a mesma viagem. E é algo que provavelmente vai acontecer com esse serzinho aqui. Porque eu tinha os meus avós na França, meus avós eram separados, então cada um morava em uma cidade. E a viagem era sempre mais ou menos o mesmo roteiro. A gente chegava, passava uma semana ou 10 dias em Paris, descia para o sul de onde é minha família. Minha família é principalmente da cidade de Montpellier, então eu ficava na cidade de Montpellier um tempo. De lá a gente ia visitar a madrinha da minha mãe, em uma cidade muito pequenininha, um vilarejo que chama Saint-Pargoire, bem pertinho de Montpellier. E depois a gente ia para a casa do meu avô, que morava na Provence, em um vilarejo que é, na verdade, um vilarejo bem turístico, que se chama Lourdes Marins. Então, o roteiro... Mamãe, cadê a Gi? Não sei, cadê a Gi? Cadê a Gi? Cadê a Gi? O roteiro. Cadê a Gi? A gente fazia sempre o mesmo roteiro. Mas dessa vez... Mamãe, cadê a Gi? A quem? A quem? A quem? A quem? A mamãe. A minha mãe mora na cidade de Nîmes, e o meu irmão mora perto de Paris. Mamãe! Então, a gente vai passar por Paris, por Nîmes, Montpellier, e dessa vez eu vou conhecer as cidades novas também, que eu não conheço tanto. Por exemplo, o norte da França, que eu não conheço, ou Grand Estes também, que é uma outra região que eu não conheço. A gente vai, dessa vez, para uma região que eu nunca fui, que é Mont-Saint-Michel-et-Retat, a região da Normandie. Cadê a Gi? Então, vai. Tchau! Voilà! Agora eu consigo continuar a explicação. Então, dessa vez, a gente vai fazer uma parte da viagem por uma região que eu sempre quis conhecer e ainda nunca tive a oportunidade, que é a região da Normandie e até um pedacinho da Bretagne. que, nessa região, os lugares mais conhecidos são Mont-Saint-Michel e Etretat. Etretat, inclusive, aparece na série do Lupin. É aquele lugar com umas falésias muito impressionantes. Então, a gente vai fazer uma viagem por esse lugar. E também eu não conheço Grand Estes. Grand Estes é a região mais ao leste da França, né? Mais nordeste, assim. E que não tem nada a ver com o Nordeste brasileiro. E que também eu não conheço, né? Que faz fronteira com vários países. Luxemburgo, Bélgica, aí descendo mais. Tem a Suíça, que eu já acho que não é exatamente Grand Estes. Mas a gente vai também conhecer essa região. E é engraçado porque quando vocês me perguntam se eu conheço Rennes, se eu conheço Cana, se eu conheço Nice, se eu conheço... Parece que eu sempre respondo que eu não conheço. Mas é porque a gente tem que lembrar que apesar da França ser um país pequeno, ela é um país onde grande, grande parte das cidades tem uma relevância turística, histórica, gastronômica, etc. E também as cidades são muito variadas, né? Assim, você vai na região norte, não tem nada a ver com os vilarejos do sul. E todas essas regiões são muito turísticas. Então existem muitas e muitas cidades, mas as distâncias são curtas, muito mais curtas do que no Brasil, mas ainda assim não é assim. Tipo, você vai para a França e conhece a França inteira. Porque cada lugar vai ter a sua especificidade, o seu vinho, o seu queijo e o seu interesse, até arquitetônico, etc. Quantas línguas se falam na França? O mesmo francês em todas as regiões? Bom, então apesar da língua francesa ser a única língua de fato oficial da França, nos diferentes vilarejos, nas diferentes regiões, se falavam dialetos, né? Que em geral parece o francês misturado com alguma outra língua. Ou então, no País Basco não parece com nada, não parece francês, não parece nada. Mas, eu não sei te dizer quantas línguas são, até porque são muitas. Se eu olhar aqui no meu celular, tipo, eu tenho que ir muito aqui para baixo para conseguir ver. Por exemplo, eu vou falar alguns nomes de línguas que tem para vocês entenderem. Le Breton, que é a língua oficial, oficial não, é a língua regional da Bretanha. Tem as línguas germânicas, inclusive, lembrando que a Alsace e a Lorena fizeram parte da França, na Alsace e a Lorena, só depois da Segunda Guerra Mundial, então é bem recente, né? Então, por lá, tem até gente que fala alemão, uma mistura entre francês e alemão. Tem o neerlandais, tem o luxemburguês, tem o francês provençal, tem o catalão no sul da França, na região de Roussillon, tem o occitão, gascon, bernês, nem conheço essa língua, aranês, aranês, arieguês, landês, etc. Então, são muitos idiomas que se falam por lá, mas a França, de fato, a língua oficial da França, de fato, é o francês. Se você falar francês, você vai se comunicar com todo mundo. Lembrando ainda que a França não é só a França que tem na Europa. A França tem territórios franceses fora da Europa, em ilhas ou até mesmo na Guiana Francesa, e nesses lugares também tem os seus próprios dialetos. O que você tem que lembrar é que as línguas faladas nessas regiões, fora o francês, são línguas que são historicamente contaminadas, não no sentido pejorativo, mas que carregam outras referências, outras histórias, outras proximidades geográficas, etc. Então, a língua oficial da França é o francês, mas não se fala só francês na França. Na França se praticam mais esportes aqui? Eles têm essa cultura de esporte que a gente tem? Se a gente lembrar das Olimpíadas que acabaram de acontecer, a gente consegue ver no quadro de medalhas que a França é um país que ganha bastante medalha nas Olimpíadas, ou seja, que sim, há uma cultura forte de esportes na França. Não tem uma cultura tão forte, eu acredito, de academia quanto tem aqui no Brasil. Aqui é muito comum as pessoas irem para a academia, na França é mais comum as pessoas praticarem um esporte outro, que não só musculação, por exemplo. Ainda assim, as crianças fazem muito esporte na França desde pequenas, seja judô, que inclusive a França é muito boa, é uma referência no judô, natação, vôlei, handball, enfim, outros esportes, cada um futebol, rugby, rugby tem crescido muito na França também, e tem também alguns torneios tipicamente franceses, como por exemplo o Tour de France, que é a volta da França de bicicleta. Os franceses são apaixonados pela bicicleta, por bicicleta, andam muito de bike e usam muito a bicicleta como não só meio de transporte, mas também uma prática esportiva. Eu diria que os principais esportes dos franceses, e aqui sou eu falando, se a gente pesquisar na internet provável que a gente ache outra resposta, mas é o futebol, os franceses gostam muito de futebol, rugby e bicicleta. Apesar de também ter o Roland Guerreaux, que é o torneio de tênis, que também é francês, mas enfim. Na França tem sistema de saúde público? Tem a SUS aqui? Tem, o sistema de saúde é público na França, mas é um sistema diferente do SUS. O SUS é uma referência mundial de sistema de saúde pública. Agora eu vou falar um pouco como funciona na França. Na França, quando você mora lá, você tem uma carte vitale, que é uma carteirinha que eu não tenho porque eu não moro na França, mas a gente pode achar uma foto de uma carte vitale para colocar aqui na tela em algum lugar para você. Mas é tipo, parece um cartão de crédito verde, carte vitale, com os seus dados. e com essa carte vitale você consegue ir ao médico, você paga o médico, mas você é reembolsado, tá? Ou reembolsado uma parte desse médico. Tem também, obviamente, hospitais para você frequentar, mas o que é muito diferente do Brasil é que você é reembolsado em todos os remédios, ou seja, que você não paga remédios na França. Está com alguma coisa, precisa comprar um antibiótico, você vai com a sua carte vitale, e depois esse valor que você paga no primeiro momento, ele é reembolsado. Então essa é uma grande diferença. Existe também o que a gente chama de mutuelle, que seria o equivalente dos planos de saúde. Para que se tem a carte vitale? Porque às vezes o reembolso não é de 100%, né, na carte vitale. Mas com a mutuelle, que é uma mutual, então um tipo plano de saúde, você paga um valor anual muito mais baixo do que os planos de saúde aqui no Brasil, e você é reembolsado ainda mais no valor que você já seria reembolsado. Porque alguns médicos cobram um pouco mais do que o valor da carte vitale. Mas, preste atenção, aqui eu não sei, né, depende muito da realidade de cada pessoa, de cada região do Brasil. Eu moro em uma capital, em São Paulo, que é uma das capitais mais caras, e aqui, se eu for em um médico particular, pode sair uma quantia absurda, né. Eu já vi médico cobrando 600, 700, 800, 900 reais, ou mais até. Na França isso não é normal, tá? Nunca você vai pagar tanto assim em um médico. E sistemas de saúde pública, os turistas, os imigrantes também podem utilizar, ou ele é só para os cidadãos franceses? Ele é para quem mora na França. Você tem a Capitale quando você mora na França, então turista não pode usar. Quando você vai a turismo na França e você não é francês, você precisa fazer um plano de saúde de viagem, né, tem um seguro de saúde de viagem. E isso é sempre recomendado, que quando você vai para qualquer país a viagem assim, você faça isso. Até não sei se não é obrigatório, não me lembro, porque como eu sou francesa eu não tenho que fazer isso. Mas, por exemplo, eu sou francesa, não moro na França, não tenho carte vitale, ou seja, que eu pago as coisas que eu consumi por lá. Mas se eu precisar ser hospitalizada, eu vou ser hospitalizada e vou ter que pagar alguma quantia, mas com certeza será menos do que aqui no Brasil. E em relação a imigrantes, sim, porque eles moram na França. Então a partir do momento em que você é legal no país, você tem direito a carte vitale, a escolaridade, né, a escola também é gratuita, etc. Então você começa a ter direitos iguais. Só um adendo, eu falei de escola gratuita, tem imigrantes que são ilegais e a escola é uma obrigação do país. Então, digamos, a família está ilegal, mas os filhos podem sim ir para a escola, mesmo com as pessoas ilegais. E tem direito à saúde, só não tem direito a esse reembolso. Tem como imigrar para lá sem passaporte europeu e sem descendência? Tem. Eu não sou fonte oficial de informações e vocês precisam procurar as informações corretas. Compre o France se você quer estudar na França ou então diretamente os consulados. aí você tem que ver em que região você está, mas consulado da França ou embaixada da França. Mas existem sim formas, você pode ter um visto de trabalho. Se uma empresa francesa ou alguém quer te contratar da França, é burocrático para a empresa e, em geral, uma empresa vai querer fazer isso se ela é uma multinacional e você já trabalha com ela. Então é legal você já trabalhar numa multinacional francesa no Brasil, por exemplo, se você tem essa vontade de morar na França, trabalho. Existem alguns outros vistos também e aí eu vou dar informações meio, não 100% fiáveis, né? Eu preciso que vocês pesquisem as informações corretas, mas existe o visto, por exemplo, férias-trabalho, que ele é até, se eu não me engano, 28 anos, 27 anos, isso que eu não me lembro exatamente. Esse visto férias-trabalho, se eu não me engano também, ele é por um ano e você tem direito a trabalhar uma quantidade reduzida de horas e viver na França por um tempo curto sendo uma pessoa jovem, tá? Então tem esses requisitos, se você passou da idade não tem chance de você conseguir esse visto. Existe visto de estudante e aí recomendo que vocês procurem Campus France, que é o órgão oficial que cuida disso e ajuda as pessoas a irem estudar na França. E lembrando que você pode ir enquanto turista até 90 dias, então são 3 meses, né? Você consegue ficar praticamente 3 meses na França sem precisar de visto, só que você não vai poder trabalhar. E a França é bem exigente com essa parte de não poder trabalhar, por exemplo, se você vai com visto de estudante, você não pode trabalhar. Tudo isso pra falar, sim, você pode ir morar na França sem um passaporte europeu, sem cidadania, sem um passaporte europeu, mas você precisa se adequar a um dos requisitos. Existem outros também, tá? Aqui eu tô falando os mais básicos, mas existe também, por exemplo, se seu filho ou sua filha ou seu marido, sua esposa mora na França, você pode ir por reunião familiar. E aí também tem os requisitos, né? Você precisa depender da pessoa financeiramente, tem um monte de requisitos aí. Você pode casar com um francês ou com uma francesa, você pode paxar. Paxar é fazer união estável com um francês ou uma francesa, só que aí também cuidado, porque tem gente que acha que bastou fazer união estável e pronto, posso ir e começar a trabalhar. Só que na verdade, quando você faz o pax, você só pode trabalhar depois de um ano. Então, tem algumas questões, assim, extra que aí, como eu disse, eu tô aqui mostrando pra você que sim, existe essa possibilidade. Agora, pra você saber qual se adequa às suas necessidades, ao seu momento de vida, você vai precisar pesquisar um pouquinho mais. Eu dei aqui alguns nomes importantes e sempre busque fontes oficiais de informação, como, por exemplo, os sites do Consulado da França, da Embaixada da França e Compris France. Se é possível fazer um intercâmbio para estudar o idioma e trabalhar meio perdido? Se você tem um visto pra estudar o idioma, com certeza você não vai poder trabalhar na França de forma oficial, tá? E na Europa, em geral, as pessoas... é muito difícil as pessoas trabalharem no mercado negro, assim, no sentido de não ser registrado, etc. Nenhuma empresa vai querer te contratar. É óbvio que você pode fazer outros tipos de trabalho, tipo, trabalho online. Você pode trabalhar aqui, você pode ter clientes aqui no Brasil, você pode fazer social media, sei lá, trabalhar online. Existem essas possibilidades, né? Mas, oficialmente, você trabalhar numa loja, você trabalhar em alguma coisa, alguma coisa mais oficial, enquanto você estuda idioma na França, não é possível. Mas, sim, existe o visto pra você aprender o idioma na França. Ou seja, você pode morar seis meses, um ano, e estudar francês na França. Isso existe. Existe também um curso muito conhecido de cultura, civilização francesa e língua. Enfim, existem muitos cursos desse tipo. Em geral, são cursos pagos, caros, e que você não vai ter direito a trabalhar por lá. E voilà! Se você também tem uma pergunta sobre a França, sobre morar na França, estudar na França, sobre a língua francesa, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta logo o botão se inscrever, pra você não perder nada do que é produzido por aqui. E já me conta aqui embaixo se você gostou do conteúdo de hoje. Obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!